Música Olá, bom dia. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo Manhã desta quarta-feira já está no ar. TAM Linhas Aéreas anuncia a retirada de mais um voo para a capital do Amazonas. O repórter Danilo Alves tem as informações. Pois é, a partir do dia 17 de abril, a rota Manaus-Ciú de Janeiro, que era realizada pela empresa Aérea TAM, será cancelada. A suspensão em relação ao voo direto aqui do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes até o Aeroporto Internacional do Galeão, que fica no Rio de Janeiro. De acordo com a companhia, eles devem se adequar à malha aérea em relação ao cenário econômico do país. Ainda de acordo com a empresa, os passageiros que conseguiram essas passagens desses voos diretos já foram contactados para realizar a remarcação dessas datas ou até mesmo o cancelamento da viagem. Hoje os voos JJ3765 e JJ3732 saem de Manaus com destino a Galeão às 4h50 e chegam até a cidade às 10h. Um voo aí de 4h de duração. A mesma duração do voo JJ3477 que sai todas as quartas-feiras às 6h10 e chega às 11h15. Com o cancelamento desses voos, o passageiro que precisa ir ao Rio de Janeiro deve gastar pelo menos duas horas a mais. Isso porque na mesma companhia aérea existem voos que vão para a cidade. Esse é o terceiro voo em menos de seis meses, que é a rota direta aqui para Manaus, que é cancelado. Em outubro do ano passado, a Azul realizou o cancelamento do voo direto para Brasília. E a TAP, uma empresa portuguesa que realizava o voo direto Manaus-Lisboa, também teve que cancelar as suas viagens. Danilo Alves para o Boletim Tempo. A Fundação de Vigilância em Saúde divulgou os dados das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti aqui no estado nos dois primeiros meses do ano. Até agora, são 597 casos notificados de Zika vírus. Desde 55 foram confirmados. 17 são ingrávidas. Apesar dos registros, nenhum caso de microcefalia em bebês associado à infecção foi detectado. Os registros de dengue chegam a 1.293. 740 só na capital. A FVS registrou ainda cinco casos de febre e chinkumbunha. As ações de combate ao Aedes aegypti foram intensificadas neste início do ano e contam com a parceria das Forças Armadas. Polícia encontrou assada humana em um terreno no ramal do Pauoco, no Brasileirinho. Suspeito do homicídio, confessa o crime e polícia procura pelos comparsas. Os investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros chegaram até os corpos que estavam no ramal do Pauoco, na zona leste da cidade, depois que um dos suspeitos do crime foi preso e deu detalhes de onde teria escondido as ossadas. A polícia trabalha com a hipótese da participação de pelo menos mais duas pessoas no caso, porque os corpos foram encontrados amarrados e enterrados dentro de um terreno. Por causa da dificuldade de conseguir chegar até o local, devido a lama e a profundidade do buraco que foi cavado, o corpo de bombeiros foi acionado. Os corpos estavam enterrados, aproximadamente um metro e meio de profundidade, porém sem identificação no momento. As investigações do caso ainda continuam até que os outros envolvidos sejam encontrados. Na tarde de ontem, o Sindicato das Autoescolas fez uma manifestação contra a exigência dos simuladores de direção para tirar a CNH. Aproximadamente 200 pessoas do Sindicato dos Centros de Treinamento das Autoescolas do Amazonas se unirem em um ato de manifestação aqui no Centro de Treinamento do DETRAN, no Santo Etevina. Instrutores e donos de autoescolas reivindicaram um prazo determinado pelo DETRAN para adequação do uso de simuladores. Acontece que os interiores não tem nem biometria, alguns não tem nem energia elétrica. E se eles não tiverem condição de colocar o simulador, eles podem fechar. Aqui em Manaus, um simulador só chega, nosso simulador chegou em termos de oito meses. Então, ele colocou o que? Ele não levou em consideração as circunstâncias de implantação e bloqueou o processo. Além do prazo, eles também pediram pela isenção de taxa pelo uso de simuladores cobrado pela empresa de processamento de dados do Amazonas, Prodan. Uma taxa a mais que vai ser cobrada do candidato, não é da autoescola, é do candidato, porque isso vai ser repassado, 4 reais por acesso. Se você vai fazer cinco aulas de simulador, você vai pagar 20 reais a mais no seu processo. A categoria agora aguarda por respostas do Departamento Nacional de Trânsito. Das 74 autoescolas no estado, 41 ficam em Manaus, mas apenas 14 têm os simuladores. A Prefeitura de Manaus está oferecendo 10 mil bolsas de idiomas em oito escolas da cidade. Quem quiser se candidatar à vaga deve entregar documentos como o comprovante de residência, RG e CPF e declaração de renda familiar emitida no ato da inscrição na sede da Escola de Serviço Público Municipal Sócio-Educacional ESP no horário de 8 da manhã às 7 da noite, nos dias 25 e 26 deste mês. A ESP fica na Avenida Professor Newton Lins, Bloco D, Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul. Um homem foi preso e um menor, apreendido depois de uma tentativa de roubo e sequestro. Segundo a Polícia Militar, a ação começou com a denúncia de roubo de um carro no Cidade de Deus, Zona Norte. O veículo foi localizado na Avenida Grande Circular 2. Houve perseguição e os bandidos foram presos. Com eles, a polícia encontrou um revólver calibre 22 e no porta-malas a vítima. Um homem identificado como o Cláudio Henrique. O caso foi registrado no 13º DIP. Na noite de ontem, um cinema na zona sul da capital abriu suas portas para a estreia de 10 curtas amazonenses. O cinema amazonense colhe os frutos. Com um projeto iniciado há 15 anos, os cineastas amazonenses puderam mostrar suas produções. Para eles, uma oportunidade de contar outras histórias da Amazônia. Particularidades do caboclo são mostradas nas telas. O curta Eu Me Lembro, de Erismar Fernandes, mostra o amor ultrapassando os problemas provocados pelo Alzheimer. O Eu Me Lembro, ele é um curta em um minuto, onde conta a história de dois idosos que estão sofrendo com problema de Alzheimer. Mas mesmo com toda dificuldade, ainda conseguem lembrar do amor que sentem um pelo outro. Para os cineastas, as amostras representam um grande momento para as produções locais. É importante a gente estar fazendo esse tipo de mostra, porque mostra que a gente não depende do governo para estar se articulando, para estar realizando nossos próprios eventos. A produção está acontecendo e a gente vai encontrar a forma de escoar sozinho. Um dos destaques foi o curta Caboret, produzido por jovens de Tefé no interior do estado. Para nós, ter uma obra exibida em uma sala de cine é algo muito importante. Mas o mais importante que nós valorizamos em um trabalho como esse é o processo que leva ao resultado final. Para os idealizadores, a intenção é mostrar a Amazônia de dentro para fora. A maioria dos nossos trabalhos já tiveram vários prêmios lá fora, na Argentina, na Espanha, México, Chile, inclusive Canadá, também tivemos nossos trabalhos lá. A mostra é resultado de minicursos de cinema realizados no ano passado pela Amancine. E este ano as vagas já estão abertas para o próximo curso que inicia em março. Acho que vocês nunca viram o Salmo de Coleira, né? São 10 horas e 8 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco às 11h05 no programa Agora. Obrigada pela audiência e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho